DDD3399111443 Ei, chutelão aqui, ó Oi, Nico, meu nome é Luiz Davi E você é nota? Rapaz, eu não sei falar esse negócio aqui não É a maior nota que eu ganhei até hoje Põe um aplauso aí, amigo Mil Um milhão Um bilhão Um trilhão Um quarsilhão O que é esse outro, Felipe? Um pentalhão Um pentalhão? Que pentalhão, Lamonê? Eu sou esse mesmo que ele falou Aí, um o quê? Um quintilhão Eu sou um quintilhão Eu sou um quintilhão mesmo Ele falou, ó É, Davi Agora você aumentou meu peso, rapaz Um quintilhão Rapaz, isso aqui foi lá na chácara da TV Leste? Ah, naquele negócio de amigo oculto Nossa, eu ligo, ah, rapaz Boa tarde, Nico Manda parabéns pro meu filho Rafael Ele fez 14 anos Ele é fã de você, Nico Cristina do bairro de São Paulo Eu tava bonito? Sou eu, ué? Isso aqui é o Rafael, meu Foi um Rafael Guardou a foto mesmo, hein, cara Tamo junto? Aí sim, hein Próxima Toda estilosa ali, vi Boa tarde, Nico Manda parabéns pro meu filho Rafael Cadê ele? Aniversário dele Hoje, abraço a todos Ô, Jailson Você pegou a foto desfocada dele lá Eu sem óculos aqui Eu sei que tem alguém ali Não tem Lamonê? É o Rafael Parabéns pra ele Próxima Boa tarde, Nico Tudo bem? Aqui é a Janice do Limoeira Em Patinga Oi, Janice Nico Oi Esse é o meu netinho Heitor Miguel A carinha dele A cara de felicidade De quem vai pra escola Ele está completando 3 aninhos Deus abençoe você, meu amor Beijos Nico Você anota mil Ei, Janice Eu também sou chonado do meu neto, hein Tá vindo outra aí, irmão Bernardo Próxima Oi, Nico Acho que eu não lembro não, rapaz Ah, esse aqui é na pizzaria Lá do Lagoa Santa Tô lembrando aqui Que foi o aniversário da minha sobrinha Volta lá, ó Aquela outra lá Que o menino tirou lá A outra Outra Viu lá, Lamonê? Que eu tenho coleção de chapéus Volta lá, volta lá Volta lá Cada lugar aqui Eu vou com um chapéu de cor diferente Aí, ó Oi, Nico Olha nós aí Amei te conhecer Assista o Balanço Geral todos os dias Só pra te ver Eu e minha irmã Nena Lembra que eu te chamei na pizzaria? Foi mesmo Passou Faça um avô Falei, ganhei Falei, é a pizza, né? Cheguei com o prato lá Falei, não, não Só pra fazer uma foto Falei, ah Obrigado de nada Manda um alô pra nós Nós te amamos Eu que amo vocês A família tava toda lá comemorando, né? Famílias pra todo lado Eita, coisa boa Próxima Oi, Nico Boa tarde, como vai? Eu vou bem Graças a Deus Tudo bem? Sou a Luzia de São Geraldo de Tumiritinga Manda um alô pra nós aí Um abração Deus abençoe você e sua família Luzia, um beijo pra você Um beijo pra turma de São Geraldo de Tumiritinga Falando nisso Um beijo pra turma de Itaiumi Ali do Carneiro São José de Jatai Acho que é São Geraldo de Jatai É o Jatai É o povoado lá de Jatai A minha amiga Helenita lá Um beijo pra todos vocês E um beijo pro pastor Salomão Lá em Itaiumi Nós vamos tá na igreja dele lá Rapaz, o Rodrigo Rapaz, ele machucou A batatinha clássica Ó Boa tarde, Nico Tudo bem? Eu estou bem, garoto Tô bem, tô bem Que Deus possa te abençoar Eu tenho que dizer Amém Sempre, né? Amém Sou o Rodrigo de GV Baia Santa Rita Beleza, Rodrigo? Manda abraço para um fã seu Seu João Nico, bora almoçar? Bora Olha, seu João Sou que é meu fã aí Olha o sofrimento Comida ficou boa Não ficou, Gabigol? Não aqui Ainda tem comida aqui Mais carne aqui, ó Olha que terminei Nossa Essa carne ficou suculenta Olha o suco de limão aqui Suco de quê? De pinha? Graviola, moça Que fala Desespina Olha a maneira Depois tem mais Ah, eu fiquei desequilibrado aqui Que eu vejo comida Eu piro, né?